Olá pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Eu sou o Minage e sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje nós vamos começar uma série nova no canal. É uma série que eu tinha planejado no ano passado trazer, mas aí eu acabei mudando um pouco o estilo dos vídeos no meu canal. Mas ao longo desses últimos meses eu decidi voltar a trazer jogos clássicos para o canal e eu achei que nada mais justo do que começar com um favorito, que é Donkey Kong Country 2. Nós vamos zerar o jogo 102%, ou seja, eu vou pegar tudo que tem no jogo e vamos começar agora, né? Tô com uma coceira no nariz chata. Bom, desculpa. Donkey Kong Country 2 é um jogo que eu joguei menos do que os outros Donkey Kong, pra falar a verdade. Mas é um jogo que eu acho muito bom, então acho que a gente não vai ter problema em zerar completo. Eu vou ter que relembrar algumas coisas enquanto eu vou jogando e tudo bem, eu adoro esse jogo mesmo assim. E apesar da série do Donkey Kong Country 1 ter feito muito sucesso no canal, eu achei que nada mais justo do que trazer o 2 mesmo assim. E se você quiser conferir a série Donkey Kong Country 1, dá uma procurada no canal, tem também. E é com 101%, então eu fiz tudo o que tinha no jogo, no primeiro da série. Agora eu vou fazer tudo o que tem nesse e depois eu vou fazer tudo o que tem no 3 também. Só que isso mais pra frente, vamos... Um passo de cada vez, né? Aqui a gente tem que quebrar a parte de trás aqui. Esse Donkey Kong talvez seja o que tem a melhor trilha sonora, eu diria. Eu gosto muito da trilha sonora do 3 também, mas... Não sei, esse é o favorito da galera por causa do... Oh caramba, nossa, perdi no bônus de forma muito besta. Tudo bem, a gente imagina. Essa é a primeira fase, então é bem tranquilo. Eu acho que esse Donkey Kong o mais difícil dos 3, assim, na minha opinião ele é o mais difícil. Mas, como todos os jogos da série, a dificuldade mesmo só vai aparecer lá pelo segundo, terceiro mundo. Aqui no primeiro mundo não tem muito segredo, a gente vai pegar todas as moedas DK. O que acontece? Pra quem não conhece sobre o jogo, pra quem tá junto comigo tentando zerar o jogo completo, pra você zerar o Donkey Kong completo 2, você tem que pegar todos os bônus e todas as moedas DK. Os bônus vão fazer você liberar fases secretas, onde você vai pegar mais bônus e mais moedas DK pra você poder enfrentar o último chefe do jogo. Depois que eu passar a fase eu mostro como é que eu sei que eu peguei tudo da fase, tem um truquezinho, igual tinha no Donkey Kong 1, nesse também tem, e aqui tá o primeiro bônus. Eu espero que quem me acompanha no canal goste da série, faz um tempo que eu não trago jogos nesse estilo, e eu acabei focando bastante no TFT, que é um jogo que eu tenho jogado bastante também. Mas eu decidi que nesse formato, eu decidi que aqui no YouTube dá pra experimentar bastante, então por que não voltar a trazer algo que eu gosto bastante, que eu tava com bastante vontade de jogar, pra ser sincero. Vamos matar aqui os bichinhos, vou pegar essa moeda aqui, é bom ter essas moedas, porque você usa elas pra salvar, caso você precise. A primeira vez que você salva é de graça, mas a segunda você precisa das moedas. Eu tô procurando... Eu não lembro exatamente todos os bônus de cabeça, diferente do primeiro que eu lembrava praticamente tudo, então eu vou acabar às vezes voltando algumas coisas. É, tô voltando aqui pra procurar, tem alguma coisa ali em cima. Mas aqui mesmo não tinha nada. E um dos motivos pelo qual eu decidi voltar a fazer esse tipo de conteúdo, foi que nos últimos meses, a minha série do Super Mario 64 tem tido relativo sucesso até, se for comparar pra ver. Então assim, ela demorou um pouco pra gerar visualização, mas eventualmente acabou gerando isso, e isso me deixou muito contente. Então eu vi que o pessoal que assiste meu conteúdo gosta desse tipo de jogo, apesar de serem jogos mais antigos. E aí eu falei, ah, quer saber? Eu tô mal afim de jogar, voltar a jogar jogos clássicos, faz um tempo bom que eu não jogo. Ah, legal. Uma coisa que é interessante, já vou falar agora, porque vocês vão ver isso ao longo de toda a série, é que algumas fases tem essas bolas de canhão. Isso é um bônus, você tem que levar a bola de canhão até o canhão pra ativar o bônus. Ele conta como bônus normal igual os outros, então tirando esse detalhe, nenhum outro segredo. Aqui tem um jeito que você mata todos de uma vez, mas, bom, pelo menos eu matei dois, já é alguma coisa. Pegamos dois bônus, se eu não me engano essa fase só tem dois bônus também, só que tá faltando uma moeda DK. Não, acho que essa fase tem três bônus, mentira. Ah, essa fase tem três bônus, tá? Agora que eu tô pensando melhor aqui, eu acho que eu lembrei. se eu não me engano é aqui, isso. De fato, não são todas as fases que tem dois bônus, umas tem um, algumas tem três, eu não sei se nesse jogo tem uma aqui, tem alguma que tem quatro, mas, eu tenho que lembrar de mostrar assim que, eu tô fazendo da maneira mais rápida possível, o ideal é ser meio que caindo e voltando, mas a gente tem tempo de sobra aqui, e beleza. Cinco moedas bônus, vamos pegar agora a moeda DK, a moeda DK você só consegue pegar ela se você for no bônus, né? que fica aqui, e passamos, ainda pegamos uma vida de quebra aí. Beleza. O que eu ia falar aqui toda vez quando... Pra você saber se você passou as fases completas ou não, basta você reparar que debaixo, ali embaixo tem o nome, né? Pirate Panic. Aí tem uma exclamação e uma moeda DK. A exclamação significa que eu peguei todos os bônus, e a moeda DK significa que eu peguei a moeda DK. Então aqui eu tenho exclamação e DK. Aqui eu não tenho nada porque eu não peguei nada, se eu pegar só os bônus é só uma exclamação, se eu pegar a moeda DK é só a moeda DK. Então beleza, vamos pra próxima fase. Essa fase tem um bônus logo aqui no começo, e tem uma moeda DK logo no começo também. Então é importante você não... Eu não sei se isso aqui é aleatório, ou se é sempre o mesmo. Eu acho que é sempre o mesmo, esse segundo, mas eu não tenho certeza. E tem ali também que a gente tem que subir. Beleza. E tá lá. Bom, pegamos a moeda DK, pegamos um bônus. Ainda tem pelo menos um bônus nessa fase que eu tenho certeza, talvez tenha dois ainda. Mas uma certeza que tem. Na verdade eu acho que só tem mais um. Acho que essa vai ser bastante a temática da série, eu tentando lembrar quantos bônus tem enquanto eu tento passar tudo sem morrer. Vamos ver se eu consigo ir... Hum, já sei. Eu preciso de vim aqui pra ir no bônus. Não, até aqui não, era só pra pegar o Wall-E. Nada demais. Esse bônus eu preciso quebrar no bicho, eu tenho um medalha. Um N. Tá escurecendo como a minha faixa vai passando. Ah, beleza. Era isso que eu precisava. Eu precisava do bônus da invencibilidade, porque pra eu ir no bônus, eu preciso fazer isso aqui. Eu preciso vir até aqui. Mais um. Beleza. Esses eram os últimos bônus que faltavam, a gente pegou todos os bônus nos dessa fase também. É muito legal esse DK, eu gosto bastante dele, porque ele meio que tem uma temática, né? Ele tem essa temática pirata. Então esse primeiro mundo é muito assim, mas ao longo de toda a série, você vai ver bastante que tem... Os jacarés, eles são com essa temática meio de pirata. Então ele é todo um jogo como um tematizado, né? O primeiro era mais tradicional, que era onde eles estavam meio que se descobrindo, como desenvolver o jogo. E esse tem toda essa temática que eu acho bem legal. E eu senti um pouco de falta no terceiro, de uma temática mais definida. Mas isso a gente deixa pra falar no terceiro jogo. Que... Não sei quando... Ai, tem que vir aqui antes. Não sei... Não saberemos quando eu jogarei o terceiro, mas eventualmente eu jogarei. Com certeza, assim como demorou algum tempo pra eu jogar. Tô tentando lembrar se tem algum segredo aqui. Essas fases sempre me deixam um pouco confuso. Mas acho que não. Acho que é aqui, na verdade. É aqui. Não, também não é aqui. Ainda não. Talvez aqui, então. Cuidado com essa vira aí. Eu preciso do peixe de espada. Beleza, pegamos o peixe de espada. Opa, sem perder. Bom, pegamos o peixe de espada que eu preciso dele pra ir ali em cima pro primeiro bônus. E se eu não me engano, o último desse mundo. Que era só quebrar aqui. Aqui é meio que um labirinto, mas se eu não me engano, você vai meio que pra frente e pra cima que você sai no... Acho que eu volto um pouco. Vou aqui pra baixo. Se não me engano, é pra cima agora. Vou direita pra baixo. Opa, pra cima. E beleza, tá lá, passando. Meio que um labirinto, meio chatinho, mas uma vez que você vai uma vez, você já tá meio que acostumado com o caminho. Esse não erra mais. Se eu não me engano, esse é o último bônus, mas eu não vou dar isso como certo. Eu vou tentar... Oh, meu Deus, mas perdi de novo. Sai! Sai! Sai do meu peixe! Então eu vou dar como certo e vou tentar procurar os bônus... Procurar mais bônus. Se for o caso. Achei que eu perco o peixe, né? E acho que não tem nada pra lá. Meio de fase, legal. Agora eu lembrei. Pra pegar a moeda DK tem dois jeitos. Tem um jeito que você precisa do peixe. E tem um jeito, se eu não me engano, se você chegar com os dois personagens no final, você consegue pegar também. Como eu peguei o peixe, eu vou tentar ir com o peixe. Porque é mais... Com o peixe é mais garantido. O Enward, né? Se eu não me engano, é o nome dele. O que você tem que fazer, eu só não acho que é aqui ainda. Não, ainda você sobe mais. Deixa eu matar esse peixe aqui. Oh, meu Deus! Não posso perder ele. Ai, sai. Vamos ver se ele vai voltar. Acho que já era. Tudo bem, eu tenho que pegar de outra maneira. Tá, beleza. É aqui, ó. Eu tinha que ir até lá, mas o que você pode fazer também... Oh, meu Deus! Os errados eram pra estar com outro personagem. Tá vendo? Deu problema com a moeda DK ali. Você vai com o peixe até lá, e a moeda tá aqui em cima. Só que um outro jeito de você fazer isso, é fazer o seguinte. Você vem aqui com os dois, e sobe. E aí você consegue pegar também. Então, eu acabei mostrando o jeito errado, vamos assim dizer. Mas, deu certo. Então, ou você chega com os dois, ou você vai com o peixe. O peixe naquele lugar onde eu caí sem querer, você usa o ar que ele vai atravessar nadando, antes da água baixar, e você passa por cima. Beleza, liberei os dois. E eu acho que dá pra pegar também com um personagem só, naquela parte, se você fizer certinho. Mas eu acabei fazendo errado, então não deu pra mostrar. O que importa é que a gente conseguiu, e a vida que segue. Bom, estamos na última fase do primeiro mundo. Nessa fase, a gente usa a cobrinha. A cobrinha não tinha aparecido no Donkey Kong 1, eu não sei o nome dela, gente. Nossa, eu não sei o nome de nada, então vamos chamar de cobrinha. Ela é meio estranho de você locomover, porque enquanto ela está meio que carregando, o pulinho dela, ela não anda. Então, mas uma vez que você tiver paciência, você vai ver que é uma questão de timing. Ela dá uma baixadinha, e vai. se você usar isso ao seu benefício pra pular, você consegue se locomover de forma bem rápida até, e dar pulos bem precisos, que é o mais difícil. Então, se vocês observarem, eu vou sempre esperar ela dar o pulinho dela, e aí eu dou o pulo. Então, pulou? Pulou. Eu dou o pulo. Caramba, acertei lá em cima. Não sei como. Oxi. Meio que pulou, eu voltei. Bom, acabei ficando sem ela. Vamos ver se vai fazer falta ou não. Eu acho... Acho que eu estou fazendo bobagem aqui. Acho que eu vou precisar disso aqui, então. Ah, não. Era só uma vida. Todo esse trabalho pra uma vida. Tá lá. Aqui eu precisava da cobra, não tenho. Mas eu acho que eu posso... Usando isso aqui que tá bom. Então, realmente agora, eu realmente não lembro direito as coisas. Deixa eu cair aqui rapidinho só pra ver se tem alguma coisa. Ah, não. Tinha aquele bônus que é o bônus que eu já fui. Foi um movimento meio arriscado, mas tudo bem. A gente volta, não tem problema. Beleza, eu acho que era só aquele bônus mesmo, por enquanto. O resto tá mais pra frente. Licença, meu camarada. Dá licença. Tem alguma coisa ali, parece. Olha só uma... Uma dinha. Uma dinha aqui também. Aqui se eu voltar, se eu não me engano, não tem nada. Ah, tem a letra N. A gente não precisa pegar todas as letras Kong pra passar... No Returns, se eu não me engano, precisa. Mas no Returns tem que fazer tanta, mas tanta coisa pra zerar o jogo completo que... Bom, praticamente nem conta. Bom, então tá faltando... Bom, tudo bem. E acho que é a primeira vez que eu tô jogando com a Dixie, né? Eu tinha perdido... Eu tava jogando com o Deere o tempo inteiro. Acho que a moeda DK tá aqui, ó. É, beleza. Certinho. Pegamos a moeda DK, pegamos dois bônus. E agora é passar a fase que não tem mais nada aqui. Será que não tem mais nada? Tem um balão aqui. Ops, foi mal. Eu não tenho certeza se tem alguma coisa ali em cima. Vamos, vamos passar. E aí, gente. Se tiver, eu volto pra pegar e mostro pra vocês também se for o caso. Não se preocupem. De fato, tá completo. Exclamação e moeda DK. Então, pegamos tudo que tinha que pegar. Vamos pro chefe. O primeiro chefe da nossa série do Donkey Kong. Esse passarinho, um passarinho que, por enquanto, não apareceu no jogo, mas vai aparecer vários filhotinhos dele. Ai! Meio que eu demorei pra jogar, mas acertei. A ideia é que, quando ele joga o ovo, você pular em cima do ovo e na hora que ele abaixar, você joga ele. Tem que... Agora ele vai jogar uns ovos que não dá pra usar, que vão quebrar direto. Tipo, esse ovo aqui não deu pra usar. Mas uma hora tem uns que para. Daqui a pouco vai ter um que vai parar. maior resparo. Aí você acerta por baixo dele. E aí, agora é a mesma coisa, basicamente. Deixa eu só... Tem umas moedas aqui em cima, deixa eu pegar elas. Eu peguei, tinha duas moedas. E se eu sempre pular por cima do ovo também, acho que ele para. E é isso. Bom, passamos o primeiro mundo de Donkey Kong Country 2. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Para quem me acompanha por causa do TFD, eu espero que vocês gostem desse formato também. Nós vamos dar ao jogo completinho. Então é isso. Se inscreva no canal, deixem seus likes, se vocês quiserem ver mais conteúdo como esse. E... Ah, não. Ah, não. Obrigado.